O bairro Santo Antônio, conhecido como Prainha, em Mariana, foi alvo da Operação Summer nesta terça-feira. O 52º Batalhão da Polícia Militar, com apoio de unidades especializadas da PM de Minas Gerais, realizaram na manhã desta terça-feira, no bairro Santo Antônio, em Mariana, a operação nomeada como Summer. O objetivo era localizar drogas, armas, munições e suspeitos de cometer crimes, além de apreender veículos irregulares, animais silvestres, dentre outros. A operação contou com 187 policiais e um helicópter, 4 pessoas foram presas e 4 menores foram apreendidos. Ainda foram apreendidos cerca de R$ 3.500, uma réplica de armas de fogo, uma motocicleta, 5 munições, 13 animais silvestres, além de drogas, 5 porções de substâncias semelhantes à maconha, 2 papelotes de substâncias semelhantes à cocaína e 69 pedras de craque.